Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Revelando a Vossa glória, seja a tarde luminosa, uma vida permanente, e da Santa Morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso Irmão, que convosco e o Espírito vivem em plena comunhão. De Vossos mandamentos rouco a estrada, porque Vós me dilatais o coração. A minha alma está prostrada na poeira, Vossa palavra me devolva a minha vida. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, Vossa vontade. Fazem-me conhecer Vossos caminhos, e então meditarei em Vossos prodígios. A minha alma chora e geme de tristeza. Vossa palavra me console e reanime. Afastai-me do caminho da mentira, e dai-me a Vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei Vossos preceitos. De coração quero apegar-me a Vossa lei, ó Senhor, não me deixeis desiludido. De Vossos mandamentos corro a estrada, porque Vós me dilatais o coração. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos, amém. De Vossos mandamentos corro a estrada, porque Vós me dilatais o coração. Confiando no Senhor, não vacilei. Fazei justiça, ó Senhor, sou inocente, e confiando no Senhor, não vacilei. Provai-me, ó Senhor, e examinai-me. Sondai meu coração e o meu íntimo, pois tenho sempre Vosso amor ante meus olhos. Vossa verdade escolhi por meu caminho, não me assento com os homens mentirosos. E não quero associar-me aos impostores. Eu detesto a companhia dos malvados, e com os ímpios não desejo reunir-me. Eis que lavo minhas mãos como inocente, e caminho ao redor de Vosso altar. Celebrando em alta voz Vosso louvor, e as Vossas maravilhas proclamando. Senhor, eu amo a casa onde habitais, e o lugar em que reside a Vossa glória. Não junteis a minha alma dos malvados, nem minha vida dos homens sanguinários. Eu, porém, vou caminhando na inocência. Com licença. Libertai-me, ó Senhor, tende piedade. Está firme o meu pé na estrada certa. Ao Senhor eu bendirei nas assembleias. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confiando no Senhor, não vacilei. Confiou no Senhor Deus meu coração, e Ele me ajudou e me alegrou. A voz eu clamo, ó Senhor, ó meu rochedo, não fiquem surdo a minha voz. Se não me ouvir, diz, eu terei a triste sorte dos que descem ao sepulcro. Quando eu grito para vós, quando eu elevo, ó Senhor, as minhas mãos, para o vosso santuário. Não deixeis que eu pereça com os malvados, com quem faz a iniquidade. Eles falam sobre paz com o seu próximo, mas tem o mal no coração. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu, o clamor da minha súplica. Minha força e escudo é o Senhor, meu coração nele confia. Ele ajudou-me, alegrou-me o coração. Eu canto em festa o seu louvor. O Senhor é a fortaleza do seu povo, e a salvação do seu ungido. Amém. 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 E Ele me ajudou e me alegrou Vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revestir-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é amor, paciência e compaixão Senhor Jesus Cristo, que fizestes o ladrão arrependido passar da cruz ao vosso reino, aceitai a humilde confissão de nossas culpas e fazei que no instante da morte entremos com alegria no paraíso. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém. 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 Amém.